3, 2, 1, gravando eu vou falar sobre Rames Rodrigues fora mais uma vez da lista de relacionados do São Paulo por opção do técnico Luiz Zubeldia. Será que os dias estão contados aí para Rames Rodrigues no São Paulo? Eu vou trazer alguns detalhes para vocês e vou falar também sobre o Cássio. Será que o Cássio também está com os dias contados no Corinthians? Existe alguma situação de cruzeiro? Falei com pessoas importantes do cruzeiro e eu vou falar também sobre o Cássio e a possibilidade de deixar o Corinthians agora que o Carlos Miguel está cada vez mais se firmando no gol corintiano. Mas antes se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Não esquece também que a gente traz promoções para vocês da Centauro. Cupom aí na tela, HERNANDEZ. Clica aí, aponta a câmera do seu celular ou clica no link que está na descrição do vídeo. Vocês vão ser redirecionados aí para a loja da Centauro e aí vocês vão aproveitar as ofertas e aí vão aplicar o cupom HERNANDEZ para ganhar 10% de desconto. Eu, por exemplo, vou comprar uma chuteira para minha filha treinar, que ela está precisando de uma chuteira, e eu vou usar o cupom HERNANDEZ para ganhar 10% de desconto porque eu não sou bobo nem nada. Faça como eu, use o cupom HERNANDEZ, beleza? Bom, vamos falar de notícia então, porque o Ravis Rodrigues está fora, mais uma vez, da lista de relacionados, desta vez para o jogo da Libertadores da América contra o Cobressal no Chile. E é, mais uma vez, uma opção do técnico Luiz Zubeldia, que já tinha dado a letra lá no jogo em Salvador, né, depois da vitória no Brasileirão, que outros jogadores estavam ali, né, outros companheiros estavam ali sendo mais úteis, né, no caso. E o Zubeldia deixa bem claro que quem está se dedicando, ou quem está ali mais útil nos treinamentos, aí sim pode, né, ganhar chance com ele, técnico Luiz Zubeldia, que está chegando agora no São Paulo e está observando esse elenco São Paulino. Bom, mais um corte, terceira vez, ele não foi lá para o jogo lá em Belém, quando venceu o primeiro jogo com o Águia de Marabá, sentiu dores no tendão, né, não viajou. Enfim, é o terceiro jogo que o Ravis Rodrigues fica fora, atuou 10 minutos, 9, 10 minutos no jogo contra o Palmeiras. Então, assim, é muito pouco e aí a torcida já vai perdendo um pouco a paciência, né. Torcedor do São Paulo nas redes sociais já até abriu mão, achava que ele poderia dar a volta por cima, ah, é o Carpini que não coloca, ah, é o Dorival que não tem paciência, ah, o cara precisa de minutagem, ah, o cara precisa não sei o que, é isso, aquilo. Bom, a primeira amostra já foi dada, né, essa amostra foi dada lá no jogo contra o Palmeiras, né, na decisão da Supercopa quando ele não quis viajar. Aí deu um passo atrás, aquela coisa toda, se desculpou com o elenco e agora, por opção do treinador, né, e o treinador tem os motivos dele, ele acaba não sendo utilizado. Será que, né, aquela situação, tá todo mundo errado e ele tá certo, né, aquela situação, e eu não tô nem aqui fazendo nenhum juízo aqui, eu só simplesmente estou expondo os fatos pra vocês, torcedores, quem me acompanha aqui no canal, quem me segue aqui no canal, quem é inscrito e quem assiste os vídeos, gosta de futebol, analisa futebol, pode dizer e comentar aqui no vídeo. E aí, será que tá todo mundo errado? Será que o Ramos está certo? De repente não tá tendo oportunidade? Qual que seria? O time tem que jogar em função dele? O Zubeldia gosta de velocidade pelos lados do campo, e até o Rodriguinho, que é o meia da base, está surgindo aí como um jogador com oportunidades que, por exemplo, o Ramos não tá tendo. Ou será que tá ganhando no treino? O Rodriguinho tá ganhando essas oportunidades no treinamento? Ou só porque é o Rodriguinho da base, né? É uma questão a ser analisada, os fatos estão aí, e é muito claro que o Ramos Rodrigues, na abertura da janela, chegando qualquer proposta, o São Paulo não vai segurar e vai liberar o jogador pra ser negociado. Isso é fato. Já circula nos bastidores do clube, chegando qualquer oferta. Minimamente, o São Paulo vai fazer negócio. Tem uma dívida com o jogador? Tem uma dívida. Óbvio, tem um acordo a ser feito? Precisa ser feito um acordo. Mas, fato é que é um tema muito delicado no CT quando se fala de Ramos Rodrigues, mas a janela logo, logo vai abrir, e aí é uma situação que vai ser definida sem dúvida nenhuma. Porque, ó, torcedor, que era o que defendia o Ramos Rodrigues com unhas e dentes, já tá se distanciando do craque colombiano. Mas, não mostrou até agora aquele Ramos Rodrigues que a gente viu em Copa do Mundo, seleção colombiana, Real Madrid, enfim, grandes clubes que ele atuou, a gente ainda não viu no São Paulo Futebol Clube. Bom, vamos falar do Cássio agora, porque o Cássio agora é reserva, né, do Corinthians, o Carlos Miguel tá se firmando, fazendo grandes partidas, grandes defesas, sendo aquele Carlos Miguel que a gente sabia que a hora que ele pegasse uma sequência iria se firmar no gol do Corinthians. E aí começam as especulações. Ah, o Cássio vai embora, o Cássio não vai renovar. Ponto um dessa história, o Corinthians quer renovar com o Cássio. O Corinthians tem a intenção de renovar com o Cássio. A questão é, Cássio vai querer renovar com o Corinthians? E isso ainda vai ser decidido. Fato é que, no meio do ano, ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe, né? E o Cássio naquela entrevista, magoado, chateado, claro, cabeça quente, daquele jogo do Argentino Júnior, falou, se é o fim do meu ciclo, não tem problema, eu saio e tal. Agora a situação já tá mais... abafou o caso, né, no caso. O jogador já tá no banco de reservas, ficou muito comprovado que não é culpa dele. Enfim, o Corinthians tá buscando melhorar os resultados, teve empate em casa, ganhou bem do Fluminense, aquela coisa toda. É um time de altos e baixos. E não é culpa do Cássio, a crise do Corinthians, vamos combinar. E o Cássio ainda, obviamente, não definiu o futuro. E vai avaliar o futuro com a família, com a Dianara, com a esposa dele, enfim, com os filhos, com as pessoas próximas, com o seu empresário. O Cássio é um cara que tem muita gratidão pelo Corinthians, claro, tem uma história gigantesca e não é uma decisão fácil de ser tomada, como, por exemplo, você vai trocar aqui de camiseta, ou como você vai trocar de computador, de celular, enfim. Não é uma decisão muito fácil. O Cruzeiro, que foi notícia nesses últimos dias, vários blogueiros de Corinthians, que acompanham o Corinthians, Identidade Corintiana, por exemplo, foi um que falou dessa questão do Cruzeiro. Vi um pessoal em BH também, Everton Guimarães, falando, que é bem informado. Falei com pessoas do Cruzeiro que me disseram o seguinte, essa nova gestão do Cruzeiro. Uma pessoa me disse, a janela não está aberta, o Cruzeiro vai fazer investimentos, o Cruzeiro observa grandes nomes. E, obviamente, quando estiver próximo da abertura da janela, próximo de fazer esses investimentos, vai começar, sim, a falar em nomes e a ligar para esses nomes. E aí eu citei, falei o nome, Cássio, não negaram e nem confirmaram. E aí, lá no fim da conversa, eu falo, não, é um nome que a gente claramente observa. Então, assim, grandes nomes como Cássio, e aí também coloca Felipe Coutinho, outros grandes nomes, porque o Cruzeiro vai fazer grandes contratações, porque o Pedro Lourenço, o novo dono da SAF Cruzeiro, Pedrinho, que é chamado de Pedrinho, vai fazer um aporte grande. Então, assim, Cássio, outros grandes jogadores, naturalmente são observados, mas ainda não há uma conversa, não há uma proposta, não há uma negociação aberta em relação ao Cássio no Cruzeiro, foi o que eu apurei. E lembrando, Corinthians tem total interesse em renovar com o Cássio, e a decisão está na mão do Cássio, que, convenhamos, não é uma decisão fácil. Deixa comentário aqui, galera, vocês, se fossem o Cássio, já teria saído? Ficaria e renovaria mais um ano? Disputando posição com o Carlos Miguel? Qual é a melhor solução? Deixe seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis!